Olá, meninas, tudo bom, guriazinhas? Muito bem-vindas. Eu sou a doutora Beth Valle e no conteúdo de hoje eu vou falar de uma forma assim, de como tu tem uma super disposição sem precisar de remédios, tá certo? E o tema de hoje? O tema de hoje é bem interessante, né? Saiba como viver bem após os 50 anos e a dica preciosa para não ser um fardo na vida dos seus filhos. E isso aí é um tema que mexe muito comigo, porque eu sempre penso também, quando eu estou buscando saúde, é porque eu não quero atrapalhar a vida dos meus filhos, independente da idade. E quanto menos tu cuidar da saúde, mais doente tu vai ficar por muito mais tempo, isso aí deve ser um transtorno para eles, né? Eu entendo que o melhor jeito de a gente não ser um fardo para os filhos é ter saúde. Acho muito ruim e muito doloroso quando a gente vê os nossos pais não se cuidando. Eu sofro quando eu vejo pessoas que eu amo, que eu gosto, que estão se envenenando. Envenenando pode ser uma palavra bem forte, né? Mas é como eu sinto, assim, né? Tem algumas coisas, como eu vejo alguém comendo açúcar, comendo batata frita, essas coisas assim, né? Naquela voracidade, e não é uma coisa excepcional, isso aí me faz sofrer. Eu ainda quero evoluir e não sofrer com essas coisas, porque é o que eu sempre digo, aquilo que a gente não tem controle não adianta sofrer, mas ainda não evolui a tal ponto, né? E outro dia eu fui num jantar com um amigo, e ele estava se recuperando de um câncer, daí, assim, ele pediu uma caipirinha super açucarada, botou açúcar extra, batata frita, polenta frita, e foi o que ele comeu, né? Esse meu colega é um amigo, que ele é médico, e assim, eu me senti tão mal, tão mal, tão mal, e disse, meu Deus, o cara conseguiu se livrar, é um cara que eu gosto muito, conseguiu se livrar do câncer, não está fazendo nada para alterar esse corpite dele, meu Deus. E fiquei quieta, porque assim, ó, não quero ser chata, a gente vai jantar fora, não dá para ser chata, né? Mas quando eu vejo pessoas que eu gosto se envenenando, eu passo muito mal. E eu quero melhorar isso. E com certeza, né, quando a gente vê nossos pais não tão se cuidando, como a gente fica triste, e, né, nós, o que a gente pode alterar é ser uma mãe que se cuide, uma avó que se cuide, e que os filhos vão, e os filhos e os netos, uma que vão te ver como modelo, né, e vão, né, apreciar a tua disposição, a tua vontade, o teu cuidado, o teu amor pela vida, e a outra que tu vai te sentir bem, tu vai te sentir bem. Então, assim, ó, eu tive a graça de ter uns pais que eles sempre se cuidaram. Só que se cuidaram dentro daquilo que eles sabiam na época, e que eu sabia também. Então, na minha visão, eles estavam sempre se cuidando. Isso é uma coisa, assim, que é um exemplo que eu acho maravilhoso, né? Eles viveram até, o meu pai foi até os 90, e a minha mãe foi até os 94 anos. Eu digo, assim, que eles foram meus pais, né, de cuidado mesmo, até eles adoecerem. Quando eles tiveram câncer, aquele, né, daí que eu fui cuidar deles, e cuidei sempre com muita tranquilidade, assim, sabe? Eles não foram fardo pra mim, porque eu vejo que aquilo que eu passei com eles foi oportunidade de eu dar um retorno por tudo que eles tinham feito na minha vida. Mas foi muito triste ver eles terminarem daquele jeito, né? Então, eu imagino assim, né, tu vê teu pai, de repente, já tá barrigudo, já tá tua mãe, né, que tá gordinha, tá com dificuldade, tá com dor aqui, tá com diabetes. Nossa, gente, vamos reverter isso pro nosso bem, em primeiro lugar, eu acho que tu em primeiro lugar, mas também pros filhos, né? Eu sempre pensei, assim, que eu quero ser a melhor mãe possível pros meus filhos. E uma melhor mãe possível é uma mãe com saúde, porque uma mãe doente, os filhos só ficam envolvidos e ficam tristes e, né, e travados de alguma forma, né? Então, com meus pais eu sempre tive essa coisa muito boa, assim, de ver ele se cuidando, mesmo que hoje eu olhe os cuidados dele, não era como se, né, com certeza se meu pai estivesse vivo hoje, ele estaria nos trinques aí, coisas que ele sempre disse, e às vezes a gente nem dava muita bola. Em compensação, assim, o meu sofrimento é com o meu irmão. O meu irmão, que eu amo de paixão, ele tem 10 anos mais do que eu, e ele tem diabetes, né? E quando a gente sai, eu saí algum salmoço com ele, não vou sair mais pra almoçar com ele, porque me faz muito mal, me faz muito mal, porque ele se entope de porcaria, ele abusa de cerveja, abusa dos doces, abusa de qualquer coisa que tem ali, e isso aí me faz mal, me faz mal. E pra vocês terem uma ideia, a gravidade da diabetes dele, ele já amputou a perna, ele é praticamente cego, quase tem pouca visão de um olho, já fez várias cirurgias cardíacas, já teve, tem insuficiência renal, continua comendo doce, continua comendo porcaria. Bem, cada um, cada um, né, gente? Então, outro dia, só que outro dia eu fui obrigada a ouvir dele, né, quando a gente teve uma brincadeira no grupo da família, que daí botaram um doce, né, maravilhoso, lindo, bonito, e eu disse, eu passo, né? E daí ele veio com um show de moral me dizendo assim, como assim, tu não sabe aproveitar as coisas boas da vida, que a gente tem que aproveitar, né, que a vida a gente pode morrer no outro dia, e de repente eu não aproveitei as coisas boas da vida. Olha, gente, eu nem respondi, por que eu ia responder pra ele, tadinho? As coisas boas da vida pra mim é ter duas pernas, dois braços, poder caminhar, poder, né, enxergar, poder fazer as coisas que eu quero, fazer minhas trilhas, andar de stand-up, ter autonomia, né, dirigir, pegar meu carro, e sentir a dona do meu, de mim? Isso pra mim é ter prazer. Esse é o prazer maior. Então, às vezes, aquele docinho daquele momento, né, vai me tirar isso, tudo que eu quero? Não quero isso pra mim, de jeito nenhum. Então, né, não falei nada, porque com todo carinho também, né, pra que que eu vou dizer algumas coisas assim? Meu Deus, eu não queria estar do jeito que tu tá, com todo o respeito que eu tenho por ele, por toda a compaixão que eu tenho pela vida que ele leva? Não tem como, gente. Então, assim, quando eu vejo um doce, eu olho ali, vejo aquele xarope de glicose entrando, né, no meu sangue, vejo meu pâncreas enlouquecido pra dar conta de tudo aquilo, eu imagino tudo isso, assim, ó, bem, bem real, assim. Então, já, que é um jeito que eu achei pra não entrar nessas encrencas de ficar comendo doce, gente. O meu prazer maior é fazer trilhas, é pegar meu carro, é sair, e, por outro lado, também, eu tenho um prazer enorme de que meus filhos não precisam se preocupar comigo, com a minha saúde, porque eles sabem que eu tô me cuidando. Se eu, como irmã, sofro tanto com meu irmão, né, imagina os filhos quando tu sofres se tu não tá te cuidando. Então, ah, mas eu não tenho filhos. Não tem filhos, mas tu tem pessoas que tu gosta, tu tem amigas, tu tem irmãos, tu tem assim, né, e tu precisa te cuidar. Todo mundo sofre quando vê alguém se detonando, alguém que não tem saúde, alguém que tá doente. Como eu sempre digo, né, a doença é o maior egoísmo, porque ela, além de tirar, tá nessa vida, porque a gente tem aqui, a gente tem uma missão, tu imagina se a gente não faz, né? Então, eu não abro mão da minha saúde pra poder ter a liberdade de fazer tudo isso que eu quero. E qual é a melhor coisa que tu pode dar pros teus filhos? Eu sempre faço essa pergunta, assim, pras mães. Muitas dizem amor, educação, uma série de coisas que também são importantes, né? Mas eu sempre digo, a melhor coisa que eu posso dar pros meus filhos é uma mãe bem. Porque se eu tiver bem, eu vou poder fazer todas as coisas que eu puder pra ajudá-los, vou poder tomar as minhas decisões, e o melhor de tudo, eu não ocupo a cabeça deles com uma preocupação comigo. Isso é um bem maior. Então, né, essa foi uma frase que eu acho que vocês, né, cada uma tem que ter, assim, a melhor coisa pra eu poder dar pro meu filho é uma mãe bem. Isso aí foi, essa frase foi que me fez, assim, tomar decisões que foram difíceis, né? Quando eu me separei do pai dos meus filhos, eles estavam muito tristes, né? Mas eu pensei assim, ó, eu preciso estar bem. Eu já não me sentia bem naquela relação, e se eu não estivesse bem, não teria, né? Não faria sentido. Eu tava infeliz. Então, a melhor coisa que a gente pode fazer é estar bem. E, ou se não tá, né, e a mãe não tem obrigação de estar bem sempre, não. Mas, assim, aquela busca, né, que tu pode tá, tu dá uma topada, tu dá uma caída, tu dá uma reada, aí levanta e toca a ficha de novo. É isso que eu sonho, né, e que eu busco ser a cada momento. Então, nós precisamos estar nessa busca dessa nossa saúde física, nessa saúde emocional, nessa saúde espiritual. Pois, só assim, a gente vai estar livre, dona das nossas emoções, da nossa vida, e acolhendo o que acontece com toda a garra e com toda a coragem. E nada melhor do que tu oferecer uma mãe saudável em todos os níveis, abrangendo uma saúde relacional com os filhos, com as pessoas que estão na tua volta, com as pessoas que amamos, com as pessoas que estão próximas de nós, com nossos filhos, nossos netos. Meu Deus, né? Se nós temos saúde, a gente exala, a gente transborda, transborda pra tudo que tá na nossa volta. E isso aí é fantástico, gente. E eu sempre digo assim, ó, que nós temos que cuidar da nossa energia pra que ela transborde, porque a gente vai mudando a energia que tá na nossa volta, e o mundo vai se tornando melhor. Acho que o mundo tá precisando de muita energia boa, então tá na hora da gente começar a investir. E não adianta, a doença baixa a tua energia. Não tem como. A gente tem que estar sempre nessa busca de saúde física, emocional, espiritual, pois só assim vamos estar livres. Dona das nossas emoções, desbravando a vida com tudo que acontece, com essas coisas ruins e aprendizado, a gente vai tocando e tocando tudo com garra e com coragem, gente. A gente tem que ter essa energia. E essa energia que a gente tem que passar pros outros. E nada melhor que oferecer uma mãe super saudável em todos os níveis, né? Que tu vai ser o exemplo e as pessoas, e daí eles vão estar junto de ti, não porque tu depende, porque eles estão precisando, não, eles vão estar junto de ti porque eles te amam, porque eles querem beber dessa energia e vai ser ótimo te visitar, né? Eu me lembro de situações de que, de vós que ficam reclamando, ah, não, porque o meu neto não me dá bola, coisa assim. Meu Deus, a minha mãe e os netos estavam sempre em volta dela, assim, o maior orgulho que ela tinha era dos netos estarem sempre em volta, porque ela exalava coisas boas. Então, a gente precisa exalar coisas boas para que os filhos, os amigos, as pessoas queiram estar junto de ti porque é bom estar junto contigo, né? Então, a gente precisa, o que a gente tem que mostrar é uma sabedoria de vida, pois é isso que a gente precisa passar para eles, né? E eu sempre penso assim, ó, que na minha lápide, né? Quando eu morrer, eu quero o que esteja escrito lá, eu quero. Ela era uma pessoa feliz, é isso que eu quero. E quero, né? E busco a felicidade, busco estar bem, e busco estar ótimo, e busco transpassar isso para todo mundo, porque essa é a minha missão. E eu estou muito feliz. Se tu não está te cuidando, vamos lá, gurias, vamos mudar essa, vamos mudar essa vibe, vamos atrás, vamos fazer alguma coisa que realmente tu pode mudar. E a hora é agora. E quais seriam as vantagens de tu ter uma autonomia com 50, 60, 70 ou 90 anos, ou 100 anos, ou 110, ou 120? Bem, em primeiro lugar, é a gente poder fazer o que a gente quiser, né? Sem precisar de alugar ninguém. Ah, estou com vontade de ir ao cinema, vou ao cinema, estou com vontade de fazer, de viajar, vou viajar, estou com vontade de ir no restaurante sozinha, vou no restaurante sozinho. Ah, o que vão pensar? Estou, né, uma velhinha, vão pensar que eu tenho autonomia, que eu sou ótima, e se pensarem, pensam o que quiserem. Então, eu vejo, né, às vezes me dói, assim, eu tenho uma família que eu conheço, que a velhinha fica, assim, cada mês na casa de um filho, são vários filhos, para, né, com essa necessidade de revezar, para não sobrecarregar nenhum. Meu Deus, e o que é a vida dessa velhinha, né? Ela não tem autonomia nenhuma, ela, né, financeiramente, ela depende dos filhos, ela tem uma saúde muito frágil, não pode caminhar, muito fraquinha das pernas, né, desequilibrada, no termo de não ter equilíbrio, então, é muito preocupante. E a vida dela, de estar, né, quando tu tá no teu cantinho, como é bom, eu adoro estar no meu canto, tu tá no teu cantinho, quando tu te adotar, um em um mês, tu tá te ajeitando, tu muda para outro lugar, muda para outro lugar, e a gente sabe que essas coisas, assim, vão atrapalhando muito a memória dos velhinhos, né, quando fica, né, que é importante que os velhinhos tenham seu espaço. Então, o que que tu quer para ti? Né, eu quero estar na minha casinha até o último dia. Isso eu quero, e me esforço para fazer isso. não tô dizendo que possa acontecer alguma coisa e que as coisas podem não sair, né, a vida não é uma linha que tu planeja e ela vai assim, não, de vez em quando tu tem uns percalços, tem uns buracos, tu cai, coisa assim, mas cai, levanta, levanta de novo e te fortalece com todas as quedas que tu tivesse. É isso que é a vida para mim. Então, eu, e me mobiliza isso, assim, ó, eu tenho uma prima, a minha prima de Brasília, que tem a, né, tem as filhas delas que são minhas primas, assim, que eu amo de paixão e que ela tá com Alzheimer. E, na realidade, a prima que eu conheci não tá mais lá, né, ela já não reconhece mais ninguém, não reconhece os filhos, até acho que tem, às vezes, alguns lampejos, assim, que ela dá um sorriso, alguma coisa, assim, e, meu Deus, hoje eu vejo ela com todo carinho, assim, puxa, ela é uma sobrecarga, ela não existe, a mãe que foi, ela não existe mais. Então, gente, né, e ela era, assim, ó, uma formiguinha, todo mundo chamava ela de formiguinha, de tanto que ela gostava de doce. Eu juro que eu não quero isso para os meus filhos. E tu quer por Deus? Então, assim, ó, o açúcar é o maior veneno, o açúcar, ele vicia. Hoje, se sabe que o açúcar, né, o Alzheimer é considerado o diabetes 3, porque o açúcar ataca as tuas células, né, nós temos que pensar nos nossos filhos também, aquilo que a gente quer para eles. Eu quero para eles toda a liberdade que eu quero para mim, né, e eu não quero ser um fardo para eles, e se, né, caso precise de alguma coisa, eu esteja sempre disposta também para poder ajudar, né. Essa minha prima formiguinha, né, esse famigerado açúcar deixou ela daquele jeito, é muito dolorido, né, muito dolorido. A gente tem que pensar nisso também. Eu acho que a gente pode envelhecer sem perder dignidade, né, a nossa potência, e a potência que a nossa saúde nos dá, né. E tu? Como tu quer chegar nos teus 80, 90 anos? Bem, forte, com certeza, a gente estando forte, a gente pode trabalhar no que quiser, pois a saúde financeira também é importante, a gente tem que pensar na saúde financeira, né, porque sem saúde financeira, sem dinheiro, não vai a lugar nenhum, né, e a gente tem muito preconceito nessa questão de dinheiro, e na realidade o dinheiro é a energia que move esse planeta por aqui, então, né, o dinheiro é muito bem-vindo e ele nos dá conforto pra gente poder fazer aquilo que a gente quer e também tu tendo dinheiro transbordando, que sobra, e que, né, tem a, tu tem condições de poder ajudar as pessoas que estão mais na tua volta. Então, bem-vindo à saúde financeira também. E vamos, eu vou trazer agora algumas objeções, né, algumas coisas que eu vejo as mulheres dizerem, que não vale a pena investir na saúde, assim. Tem umas que dizem assim, mas eu já estou doente. Bem, gente, tá doente, pode melhorar, né, existe um mito aí que eu vou falar pra vocês, assim, que as pessoas acham que aquilo que já degenerou não volta mais. Se tu cuidar da saúde, tu vai parar onde tu tá. Não, tu vai regredir, né, tu vai rejuvenescer. Então, isso é o Prêmio Nobel da Medicina de 2009, Elizabeth Blackburn, que diz que, né, todos os trabalhos dela que a gente pode rejuvenescer. Então, se tu tá doente, tu pode te curar. Eu sempre conto que eu tinha uma placa de aterosclerose aqui na minha carótida e ela desapareceu depois que eu comecei a me cuidar. Então, gente, vamos começar a se cuidar e vamos melhorar. Eu era pré-diabete, não sou mais, né, então eu tava no caminho já da diabetes e era uma das coisas que era o meu pânico, né, então a gente pode reverter, assim, tá doente, então tá na hora, né, já tá tarde pra começar a melhorar, tá tarde não, mas, né, devia ter começado antes, mas já que é hoje, hoje tu tá aqui, o universo tá conspirando que tu tá me ouvindo, então é porque tá na hora de comer, começar a mudar já. Daí tem muitos que dizem, mas eu tenho muitas dores. Então, gente, então também tá na hora, com dor ou sem dor, a gente tá na hora da gente fazer tudo aquilo que a gente precisa, vamos lá. Mas tem outros que dizem, não, mas eu tô bem de saúde, tô bem de saúde, meus exames estão normais, eu só tô um pouco cansada. No meu lugar, os exames normais, dando a referência, essa referência que a gente vê nos exames, é uma referência que é feita da população em geral, e a nossa população tá muito doente, então aquelas referências não servem pra tu ter saúde, tu tem que tá melhor ainda, sabe? aproveita já e vamos antes que a doença mais grave se instale, se tu tá com os exames normais, tudo bem, se tu só tá cansada, o cansaço é teu corpo te falando que tu tá indo pro caminho da doença, pode ser, mas antes, pode ser depois. E tem muita gente que diz, ah, não, mas cuidar da saúde, dá muito trabalho, dá muita mudança, não, amor, dá muito mais trabalho da doença, olha essa, essa minha prima lá com Alzheimer, meu Deus do céu, dá muito mais trabalho pra ela, pra ela, nem sei como é que, né, ela tá num estado meio vegetativo, assim, mas que tem uns lampejos e coisa assim, mas deve ser sofrido também, né, e pros filhos também, né, então a gente tem que pensar nisso, né, e a gente tem que pensar que ter essa autonomia, né, tem muitas pessoas que adoecem como uma forma de manter os filhos em volta, tem muitas vezes até mantém, né, então se tu tá doente, teus filhos vão estar voltados pra ti, né, os filhos que, que têm sentimentos, né, mas fica um sentimento muitas vezes de amor e ódio, né, porque eles não conseguem levar a vida pra diante, porque tu tá travancando, tu tá sendo um fardo, então, gente, vamos nos liberar disso, não vamos ser fardo, não vamos ser fardo, vamos ser daquelas pessoas que vão ajudar os filhos, né, e tem aquelas, né, aquelas mãezinhas, vózinhas que ficam, além de doente, elas ficam reclamando e ficam cobrando, ah, pelo amor de Deus, gente, não faz isso com teus filhos, né, eu digo sempre, amor a gente não cobra, amor a gente sente, amor a gente vive, amor a gente oferece, quanto mais amor tu oferecer, mais amor tu vai receber, é simples assim, e se tu ofertar amor, com certeza, tu vai ter teus filhos muito próximos, de uma forma muito mais sadia, muito mais leve, do que tu tá doente, e teus filhos estão ali, tentando te cuidar, e às vezes brigando contigo, não quero fazer isso, não quero fazer isso, não, mas eu quero comer, porcaria, vamos nos conscientizar, que a gente tá aqui pra servir, pra ajudar, e essa saúde, a gente, que é extremamente necessária, porque nós vamos poder transbordar amor até o fim da nossa vida, o que eu quero pra mim, eu quero ser uma mulher, que meus filhos possam se espelhar, e que meus filhos possam contar sempre, no máximo de tempo possível, e pra isso a gente só consegue ter uma saúde, eu quero que eles se espelhem, que eles busquem saúde também, né, eu tenho três filhos, tem um que busca muita saúde, outra de vez em quando, e outro não, isso eu não tenho controle, mas o que eu tenho controle é a mãe que eu posso ser de exemplo pra eles, e que eles vão, né, poder se espelhar, poder se identificar, ou não, tá, e isso eu já não tenho controle, né, então, lógico que eu falo isso assim, e também ninguém tá livre de acontecer alguma coisa, de eu precisar, de ficar dependente deles, de algum acidente, coisa assim, mas não vou pensar nisso de acontecer, né, mas sempre que, né, mesmo que eu tivesse um acidente, eu tenho certeza que aquilo que me restasse de se eu tivesse um pouquinho de cérebro, eu ia estar buscando a minha autonomia e ser o mais autônomo, o mais independente possível, né, e isso, por quê? Porque eu quero viver com eles buscando uma autonomia, saúde e leveza, isso que eu quero pro resto da minha vida, a vida é curta, gente, passa rápido, meu Deus, eu já vou fazer 70 anos esse ano, né, e passou rápido, então, eu quero, né, cada vez mais aproveitar o máximo possível, hoje é hoje, hoje eu vou dar o máximo pra que o meu dia seja o melhor possível, se tu tá ótima, se tu é leve, se tu não cobra, se tu é interessante, se tu estuda, se tu tem assunto pra conversar com teus filhos, com teus netos, o que que acontece? Eles vão curtir, eles vão gostar de estar perto de ti, né, porque essa energia boa transpassa, né, quando a gente tá com saúde, quando a gente tá bem, isso aí transborda, e as pessoas gostam de estar perto de pessoas que estão bem, que transbordem, porque faz bem a gente estar perto de pessoas que têm uma boa vibração, né, uma good vibe, né, outro dia eu tava no avião e daí tinha um grupo de umas 10 velhinhas numa excursão, assim, e eu fiquei observando, elas deviam ter uma média de uns 80 anos, um pouquinho mais, um pouquinho menos, e eu observei, assim, que elas estavam mais ou menos divididas, assim, tinha algumas que ajudavam e algumas que eram ajudadas, tinha umas que chegavam de andador, que tinham dificuldade pra subir no elevador, no avião, ali na escadinha, e outras que estavam ajudando, levando, pegando, botando a bagagem, lá, né, a malinha lá no bagageiro, gente, o que eu quero é ser das mulheres que ajudam, e não das que são ajudadas, né, acho que a gente tem que poder receber também, e que bom, né, essa troca, assim, mas eu quero estar no lado das que estão ajudando, era mais ou menos isso que eu queria dizer pra vocês, né, a história do meus pais foi muito tocante pra mim, os dois tiveram câncer, deu, foi uns cinco meses de cada um que a gente, né, que foi puxado mesmo, mas assim, ó, essa foi uma experiência, assim, muito rica pra mim, apesar de muito dolorida, porque, assim, eu tinha a sensação quando eu tava com eles que aquele era meu lugar, e com uma sensação, assim, de uma paz interior muito grande, porque como se eu tivesse, fosse o momento de eu retribuir tudo que eu tinha recebido, e eles foram meus pais com 90 e 94 anos, somente naquele período de cinco meses é que eu me senti responsável por eles, que inverteu o papel, como a gente disse, que inverte o papel, então eu tenho muita gratidão porque eles se cuidaram, eles se cuidavam dentro dos parâmetros da época, né, e eles foram meus pais, conseguiram ser pais até o final da vida deles, sabe, eram pessoas que eu podia contar, e isso eu quero ser para os meus filhos, mas isso a gente consegue somente com saúde, tá certo? Beijoca a todas e até lá.